O casal de Catalão estava em um cativeiro aqui em Uberlândia. Eles foram libertados hoje depois de terem os dois carros roubados. Sobre essa ocorrência, a gente vai falar agora com o subcomandante de Catalão, o Tenente Coronel Henrique de Souza, ele que está ao vivo por telefone e vai explicar pra gente essa ocorrência. Coronel, o senhor me ouve? Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite aos ouvintes. Ouço bem. Coronel, gostaria que o senhor explicasse pra gente, comandante, como é que foi o início deste trabalho, o momento em que essas vítimas foram rendidas até elas serem trazidas aqui pra Uberlândia? Elas foram rendidas dentro da própria residência, na madrugada. No início da madrugada, a esposa saiu pra colocar um lixo fora da residência, ela foi abordada por dois ladrões. Os dois entraram na residência, reviraram a residência e levaram o casal e os dois veículos do casal. Ficaram por volta de uma hora e meia na residência. Nós fomos comunicados, a família só descobriu dez horas da manhã do dia de hoje, isso foi na madrugada de hoje. Então eles tiveram, eles ganharam à frente os malas. Nosso serviço de residência é muito bom, então fez levantamentos, conseguiu olhar todos os dados, os PES e percebeu que os dois veículos já estavam, quando nós fomos comunicados, ficou dez horas da manhã, já estavam numa rodovia federal em Mato Grosso do Sul. Informamos a Polícia Rodoviária Federal pra nos apoiar e assim foi feito. Lá recuperamos e prendemos os dois autores, recuperamos dois veículos. E nesse interim, eles foram, né, a quadrilha de alguma forma descobriu e liberou as vítimas aí em Uberlândia. Então as vítimas ficaram em cativeira aí das quatro da manhã até por volta das quinze horas de hoje. O senhor tem informação de onde era esse cativeiro, comandante, aqui na cidade, de como essas vítimas estavam, se estavam amarradas, se foram mantidas ali amordaçadas? Não, até agora não, as vítimas estão terminando de chegar aqui em Catalão, inclusive vão ser ouvidas pela Polícia Civil, né, pra maiores detalhes, o que eu sei é que estavam vendados, eles não sabem o local do cativeiro, foram levados, vendados e retirados daí até a libertação, vendados, de olhos vendados. E eu quero aproveitar... Sem ferimentos. Sem ferimentos, são ilesos, não teve transferência de dinheiro, eles foram liberados porque nós interceptamos os ladrões e os veículos, de alguma forma o resto da quadrilha descobriu e liberou as vítimas. Eu quero aproveitar a oportunidade aí, né, a abrangência do seu programa e agradecer o coronel Fernando, que é o regional aí do Triângulo Mineiro, que nos apoiou totalmente com todo o efetivo da possibilidade aí. Então eu quero já deixar os agradecimentos nossos, em nome da Polícia Militar do Estado de Goiás, ao apoio que nós tivemos aí. E o senhor pode ter certeza que o comandante Fernando, assim como todos os nossos militares aqui, nossos homens e mulheres que trabalham na Polícia Militar, estarão sempre de braços abertos pra apoiar os senhores do que for preciso. E é bom que a senhora deixe claro aí, né, a integração de Goiás com Minas é muito grande, muito forte, então os malas têm que saber disso aí. Tudo que acontece aqui ou aí, se virem pra cá ou irem pra aí, vão ser presos. Os militares estão muito bem integrados. Comandante, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho, que Deus te abençoe. Obrigado, boa noite, bom programa. Vocês estão acompanhando aí as primeiras informações, então, desse caso, essas vítimas que foram libertadas aqui na cidade de Uberlândia pelos próprios criminosos, ao que tudo indica. A quadrilha se assustou com a rápida resposta da polícia, não sei por que se assustou, porque a polícia de Goiás, com a polícia de Uberlândia trabalhando o resultado, ia ser esse, bandido já devia saber, mas, enfim, a polícia conseguiu aí recuperar os dois veículos, são esses que aparecem na tela do Cidade agora, ao lado da viatura da Polícia Rodoviária Federal, que também prestou apoio na socorrência, e essas vítimas acabaram sendo libertadas. Agora, o trabalho das polícias, que atuaram em conjunto, Goiás e Minas Gerais, é pra identificar todos os criminosos envolvidos. Nós estamos falando de uma quadrilha. O real motivo desse crime, a real intenção dos bandidos, se esses veículos seriam repassados pra alguém, se eles seriam desmanchados pra uso de peças, ainda é muito prematuro afirmar, porque os trabalhos estão acontecendo, como o próprio comandante disse, essas vítimas saíram aqui de Uberlândia, estão sendo levadas pra Catalão, devem estar chegando aí nos próximos minutos na cidade, aí elas serão ouvidas e passarão por todo o procedimento burocrático. Você pode ter certeza que a gente vai te atualizar dessa história aqui na programação de jornalismo da TV Paranaíba.